Música Durante essa quarta-feira, a circulação nos níveis médios e altos da atmosfera ainda vai favorecer nuvens bem carregadas sobre o Brasil central. E o destaque já passa a ser o risco de temporal aumentando em várias áreas do país. No sul do Brasil, a frente fria vai seguir se deslocando cada vez mais para alto mar. A chuva deve diminuir no Rio Grande do Sul e em muitas áreas de Santa Catarina, mas teremos um começo de manhã até com temperatura mais baixa em Porto Alegre. Diferente de Curitiba, de cidades do leste e nordeste do Paraná, que voltam a receber pancadas de chuva com até forte intensidade. No nordeste, a chuva começa a se espalhar um pouco mais e volta a atingir boa parte do interior da região, desde o centro e sul do Maranhão até áreas do oeste da Bahia. Já em boa parte da região norte do Brasil, a quarta ainda vai ser um dia bem abafado, com abertura de sol, com temperaturas subindo durante a tarde, mas com previsão para pancada de chuva que pode vir com mais força. O potencial de temporal nesta quarta-feira fica concentrado nas áreas do Brasil central, com risco em Unaí, no estado de Minas Gerais, chuva aumentando na região de Brasília, em Anápolis, em Vilhena, no estado de Rondônia e até mesmo na cidade de Araguaçu, no Tocantins. Todas as áreas em vermelho do mapa podem ter ventos até se aproximando dos 90 km por hora. Chuva acompanhada por raios, por trovoadas e por essa questão ainda do vento mais forte. Agora, a maior parte do país vai seguir com atenção. Essas áreas em amarelo no mapa podem receber pancadas moderadas a forte, com potencial para ventos de até 70 km por hora, incluindo capitais como Curitiba, São Paulo, a região do sul de Minas e até mesmo Palmas, no Tocantins. Volta a chover com mais força também na região central da Bahia. E áreas do recôncavo baiano podem ter volumes bem significativos. Os ventos se concentram mais sobre o interior do Nordeste e parte ainda do litoral do Rio Grande do Sul. Isso independente da chuva, com rajadas que podem chegar até 50 km por hora. O sol ainda deve predominar na maior parte do país ao longo da manhã. Em São Paulo, a temperatura vai disparar novamente, com máxima que pode chegar a 29 graus. E a chuva deve acontecer em forma de pancadas a partir da tarde. Já em Curitiba, o dia começa mais encoberto e pode chover desde cedo. Agora, atenção voltada para o norte de Mato Grosso do Sul, as cidades do centro e sul do Pará, e boa parte da costa leste do Nordeste, onde há previsão de chuva irregular, mas com até moderada intensidade. Em relação às temperaturas, máxima que pode chegar a 26 graus em Porto Alegre. Termômetros subindo um pouco mais ainda na região norte do Brasil, com 34 graus em Manaus e 35 em Rio Branco. Já na região de Goiânia, máxima não deve passar dos 27 graus. E devido ao tempo mais instável, em Salvador, a temperatura não passa dos 26.